Eu queria só comunicar a casa, em função do debate que acabou perdurando mais do que nós imaginávamos, que, como toda decisão judicial, dentro do princípio democrático e da independência dos poderes, esta decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada e acatada, resguardando, evidentemente, o claro direito subjetivo à crítica ou ao elogio. Mas é uma decisão que tem que ser acatada, resguardando subjetivamente o direito à crítica ou ao elogio. O que prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal Federal foi o princípio do direito a uma outra instância recursal, ou seja, um outro julgamento, o chamado duplo grau de jurisdição, que é um direito humano universalmente assegurado.